Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa plataforma de ensino online do universo da elétrica. Quero salientar com você novamente agora nesta aula, meu aluno, que o nosso curso de NR10 completo com certificado é 100% válido aqui no universo da elétrica. Nós frisamos que estamos atendendo a todas as exigências do Ministério do Trabalho, ok? Salientemos também que somos associados da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, estamos dentro das legalidades, ok? O universo da elétrica, um olhar para o futuro, o mundo em suas mãos. Meu aluno, quem fala aqui com você é seu amigo e professor Jadson Caetano. E hoje comentaremos sobre um tópico dentro do nosso curso de NR10 que é muito importante, ok? Muito importante, que é o PIE, abreviação de Prontuário de Instalações Elétricas. E também falaremos sobre algumas normas, ok? Algumas normas, meu aluno, que deveremos sempre, né, ter elas em mente, ter elas em mente, ok? Em se tratando de trabalho com eletricidade. Comentaremos também sobre essas normas. E aqui na tela você está vendo, né, cursos com certificado com professor Jadson Caetano no universo da elétrica. Ó, o nosso WhatsApp da nossa equipe do universo da elétrica para lhe dar suporte durante todo o seu curso é este aqui, ok, meu aluno? 0819-9247-1164. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato e daremos todo o suporte que você necessitar, ok? E aqui alguns telefones para contato e o nosso e-mail. Saliento também, antes mesmo de começar a conversar mais sobre o nosso curso de NR10, é que nós aqui no universo da elétrica temos, ok, meu aluno? Temos outros cursos diversos que você pode estar se qualificando. Da área industrial e da área predial. Da área industrial temos projetos elétricos, instalações elétricas, certo? Da área residencial e predial. E da área industrial temos vários cursos com certificado automação industrial, certo? Com CLP, instrumentação industrial. Temos também, meu aluno, o curso de comandos elétricos, teoria e prática, dentre outros, né? E outro curso também que é bastante procurado, que é o curso de inversores de frequência. Então, se você quiser se qualificar mais, é só entrar em contato com a nossa equipe e estaremos à disposição, ok? Então, vemos aqui agora, meu aluno, para a norma que a gente tanto comenta, né? E os tópicos aqui dos nossos cursos, deste nosso curso, na verdade, né? Que estamos vendo aqui de acordo com o anexo 2, certo? Da própria norma NR10, certo? Para você ver que estamos, de fato, né? Seguindo as exigências, né? Aí agora, meu aluno, quero conversar com você um pouco aqui sobre esses dois tópicos aqui, ó. Na verdade, este tópico aqui, o nosso amigo professor da área de segurança do trabalho vai abordar bastante com vocês, ok? Sobre as NRs, ok? E nós vamos aqui falar sobre a parte das normas técnicas NBR, certo? Segundo a ABNT, NBR 5410, 14039 e outros. E vamos falar também, ó, sobre um ponto muito importante, que é o que eu lhe falei, né? Que são, justamente, meu aluno, isto aqui, ó. Ó, documentação, certo? Documentação. Tópico 10, documentação das instalações elétricas, que faz parte aí do PIE, Prontuário de Instalações Elétricas, ok? Salentando novamente, este é um curso completo, então você vai ver, né, estes tópicos de acordo com o decorrer do curso, ok? Pelo prof, sempre trabalhando aqui dentro deste curso com profissionais qualificados e habilitados, ok, meu aluno? Então, vamos lá para ver o nosso, o conteúdo da nossa aula, né? O que vem a ser o PIE, ó. Antes de falar do PIE, porque a gente vai abordar alguns temas aqui, eu quero falar com você sobre as normas, ok? Falando sobre o PIE aqui, ó. Perceba, como a gente já vem falando, ok, meu aluno? Como a gente já vem falando, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor a tela para você, mais visível. Então, a NR10 é um regulamento que tem como objetivo garantir a segurança e a saúde de todos os trabalhadores, certo? Tantos que trabalham diretamente com a energia elétrica, quanto os demais que trabalham ali em contato indireto, digamos assim, com a energia elétrica, ok? A segurança em instalações elétricas nos locais de trabalho e a segurança em serviços na eletricidade. Em eletricidade é o que abrange a NR10, como a gente vem comentando, né? Aí, perceba, meu aluno, o termo segurança significa, de acordo com a BNT ISO, certo? E aí, o guia 2, com uma ausência de risco, né? Inaceitável de dano, beleza? Então, a definição de segurança é essa. A gente está abordando todo esse curso dentro disso aqui, dentro desse pensamento. E é pensando nisso que a gente vai falar agora um pouquinho aqui sobre as normas das instalações elétricas, tanto em alta, quanto em baixa. Atenção, que mais diz respeito aqui com o nosso curso. Por que falar das normas e de segurança, né? Tem essa relação com segurança. Porque sempre, meu aluno, que você segue as normas, você, evidentemente, vai estar sendo assegurado, né? Porque as normas são feitas para isso, para manter você seguro, né? As instalações nos locais de trabalho deverão ser adequadas às características do local, às atividades exercidas e aos equipamentos de utilização. Em particular, as medidas de proteção e componente da instalação devem ser selecionadas de acordo com as influências externas, como presença de água, presença de corpos sólidos, competência das pessoas que usam a instalação, resistência elétrica do corpo humano, contato das pessoas com o potencial local, natureza das matérias processadas ou armazenadas e qualquer outro fator que possa incrementar significativamente o risco elétrico e riscos adicionais, ok? Então, ó, sempre que a gente for fazer qualquer instalação elétrica, desde a parte do projeto até a instalação e manutenção, a gente tem que levar em conta tudo isso aqui que eu acabei de destrinchar para você, ok? Aí, entrando aqui um pouquinho, ó, com as suas, com as suas, com as suas congêndrias estrangeiras, no caso das instalações elétricas, ANR10, ó, né? semelhantes às normas dos estrangeiros, limita-se a estabelecer alguns princípios gerais de segurança ou complementares às normas técnicas brasileiras. Então, você pode entender também a ANR10 como complemento das normas elétricas brasileiras que já estão, digamos assim, né, meu aluno? Digamos assim, mastigadas. Por exemplo, você vai fazer uma instalação elétrica de baixa tensão, você já sabe que usa a ANR5410. E a ANR10? Entra onde? Se for fazer uma instalação elétrica de baixa tensão, entra justamente como complemento dessas normas, ok, meu aluno? Então, perceba o seguinte, perceba o seguinte, que isso é muito importante, você tem em mente, beleza? Ah, vou fazer a instalação elétrica de baixa tensão, vou seguir só a orientação da ANR5410, beleza? E a ANR10, certo? Sempre uma complementando a outra, tranquilo? As normas técnicas de instalações elétricas brasileiras são, né? Entre outras aqui são, ó, NBR Norma Técnica Brasileira 5410, instalações elétricas em baixa tensão. Então, sempre que você for fazer uma instalação elétrica em baixa tensão, você vai consultar a ANBR5410. Inclusive, no nosso curso completo de instalações elétricas, por exemplo, o curso completo de instalações elétricas em elétricas residenciais, a gente faz o projeto elétrico, passo a passo, seguindo a ANBR5410, certo? Desculpe, 5410 e 5444, que é a parte da simbologia, né? Complementando aí. Então, a gente usa essas duas normas para poder fazer um projeto elétrico de baixa tensão. E depois, na execução, evidentemente, você deve seguir também todos os procedimentos dessa norma. Então, dito isso, ó, é uma norma extremamente importante, certo? Uma norma, novamente, uma norma extremamente importante. Você tem que pegar, tem que, sempre que necessitar, consultá-la, ok? A ANBR14039, ó, instalações elétricas em média tensão, que vai de mil volts, né? 1KV, até 36KV. Então, ó, nessa faixa de tensão, ANBR14039. Abaixo de mil, eu tenho a ANBR5410. Tranquilo, meu aluno? Posso até dar um zoom aqui a mais para você, né, ficar bem esperto aí nessas duas normas, ok? Então, vamos continuar aqui conversando um pouquinho sobre outras normas que também são importantes, ok? letra C aqui, ó, ANBR5418, instalações elétricas em atmosférias explosivas. atmosférias explosivas, vamos dar um exemplo, você está em uma localidade da sua indústria, na... Ok, galera, me chamo Adilson Gonçalves, moro em Tangará da Serra, no Mato Grosso, sou técnico e eletotécnico, já trabalho na área há algum tempo, e desde quando eu terminei o meu curso, sempre tive algumas dúvidas, e assisti as aulas pelo YouTube do professor Jadson Caetano, e sempre me ajudou bastante, sempre tirou bastante dúvidas, e de uns dias para cá eu descobri um curso muito bacana que eu venho fazendo no Universo da Elétrica, que é a automação industrial, tem me ajudado, tem esclarecido bastante coisa para mim, então, você que está começando, você que já é da área, eu recomendo que, busque melhoras em sua área, em seus conhecimentos, e hoje o Universo da Elétrica, ele tem bastante curso aí, na área de predial, industrial, automação mesmo, quem já é da área elétrica, e mesmo quem não é da área elétrica, busque um curso de aperfeiçoamento ou conhecimento. Esse curso, ele tem me ajudado, porque eu tenho buscado outras áreas dentro da elétrica, que o mercado sempre exige conhecimento, exige mais de seus profissionais a cada dia que passa, e o Universo da Elétrica, ele é um diferencial que está sempre preocupado com seus alunos, preocupado com o conhecimento, então, você que é da área, quer aprender mais, quer buscar mais conhecimento, procure um curso, procure principalmente no Universo da Elétrica, então, eu digo isso porque vejo a preocupação do professor Jadis Caetano com seus alunos, com suas aulas, esclarecimento, 100%, e toda aula você tem vontade de assistir de novo, então, principalmente quem está começando, vai assistir duas, três vezes, vai esclarecer bem suas dúvidas, e terá mais conhecimento sobre a elétrica, sobre o equipamento, sobre o funcionamento, e isso é bastante interessante, principalmente, para tirar suas dúvidas, e você ter certeza que você está fazendo, que a elétrica é uma área bem bacana, uma área que não exige muitos, não permite muitos erros, então, você tem que estar bem preparado, e esse curso, ele tem ajudado bastante, de repente, você tem uma dúvida, e ele tem ajudado bastante muita gente, ok? Valeu, galera! Tchau, 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 tchau!